Shalom! Sejam bem-vindos à Casa dos Beleia no Sim. Antes de mais nada, eu quero pedir curta e compartilhe este vídeo com seus amigos. Bom, vamos falar sobre alguns mandamentos entre o homem e seu semelhante. Foi dado no Sinai do mesmo modo que foram dados os dez mandamentos. Conforme será explicado, isto possui o significado especial. Os preceitos que lidam com questões entre o homem e seu semelhante são lógicos e muitos dos outros povos os cumprem. Isto abre a possibilidade de cometer um grande erro e pensar que o povo de Israel cumpre esses mandamentos por serem humanos, compreensíveis e por ajudar e manter a sociedade, entre outros. Mas é importante ressaltar que, apesar de todos esses dados, a visão do povo de Israel é completamente distinta. Ele cumpre os mandamentos pelo único motivo de Deus tê-los dado, ordenado em sua Torá. A essência dos mandamentos e de sua obrigatoriedade provém da ordem divina. Devemos cumpri-las como aqueles que são ordenados e fazem. Na revelação do monte Sinai, o povo passou a ser servo de Deus. E o servo faz a vontade de seu senhor. Não se nega o valor das ideias contida dos mandamentos e a sua beleza e a sua utilidade, sua utilidade prática para o dia a dia. No entanto, a principal razão de cumpri-los é a ordem divina. Os pensamentos contidos nos mandamentos são estudados para quê? Para acrescentar um gostinho aos mandamentos. Para educar os filhos, entender o modo de vida que Deus deseja que tenhamos esse mundo. A base, porém, é a determinação divina. As mitos votos da Torá dividem-se de um modo geral em três. Edote, que são testemunhos, ruquim, que são estatutos, e mitos patim, leis. Edote são os mitos votos que lembram diversos eventos que ocorreram no passado com o povo de Israel. Estes constituem, em geral, parte dos fundamentos da imuná. Muitos mandamentos, por exemplo, vêm para lembrar a saída do Egito, Pessa, Sukkot e outros. Confira no Sefer a mitos votos, a mitos votos, a mitos votos 16. Ruquim são as mitos votos cujo motivo não é revelado, como parar do mar, a vaca vermelha, não misturar lã e linho, carne com leite e outros. Agora, outra categoria, mispatim. São os mandamentos, as mitos votos, compreensíveis, cujo motivo pode ser entendido pelo ser humano. Entre elas se encontram os mandamentos entre o homem e seu semelhante, que é possível entender tanto pelo seu sentimento humano de justiça, quanto por possibilitarem que a sociedade se mantenha. Conforme foi acentuado anteriormente, o que obriga o cumprimento de todas as mitos votos e o resguardo de todas as proibições é a ordem divina expressa na Torá. Devemos nos relacionar com os Uquim e com os Mispatim, da mesma forma, com a mesma seriedade, por estarmos cumprindo a palavra de Deus. A Torá, porém, é divina. E também a ordem das mitos votos foi fixada de acordo com o seu pensamento, que é muito mais elevado que o pensamento dos seres humanos. Aprende-se destas leis quão grande é o amor de Deus pelo povo de Israel. E como a Torá é celestial e ortorgada pelo Criador dos céus e da terra, cujo pensamento e o modo de agir são incomparavelmente mais elevados do que dos seres humanos. Curta, compartilhe este vídeo com seus amigos. Seja também você o mantenedor da Casa dos Beneiros, sim. Este vídeo também é transmitido pela Rádio Judaica Portuguesa, direto de Belmonte, Portugal. Shalom! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri